Esse é o Metralha dos Becos, só uma delã original Vou ligar pra ela e vou dizer Estou sozinho precisando de você Pergunto a Deus qual é a solução Melhor desabafar que morrer na solidão A felicidade no copo de bebida Se a cerveja tá gelada, ela fica mais bonita Vou chorar, vou sofrer e ser feliz Porque o bebê sigue, elas gostam assim Eu fico triste, alegre Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre Eu fico triste, alegre Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre Especialmente pras cavalos, especialista no pó Quiro que a malgada representa Que tá de cima sem dó Vai, conta, 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 vai, conta Que tá bom, gostoso, hein Fala pra mim se não quer esse preto marrento, cara de bandido Não tira selfie comigo, bebê Porque eu sou foragido Senta na pica de traficante Muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca Que ela não tinha provado antes Senta na pica de traficante Muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca Que nunca tinha provado antes Senta na pica de pica de pica de pica de pica de pica Eu fico triste Alegre Segunda-feira eu fico triste Sexta-feira eu fico alegre Eu fico triste Sente o porradão Porradão do Rube Ou o martelo de dó Pocota, pocota, pocota Pocota, pocota, pocota Que cabalgada representa Que tá de cima sem dó Pocota, 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 pocota O Coreia e o Fabi Vai te macetar sem dó Pocota, pocota, pocota O Coreia e o Fabi Vai te macetar sem dó